Live Mundial FM Um tema muito difícil, porque a gente precisa ter toda a neutralidade ao estudar esse tema. O que é QAnon? O que é QAnon? Olha, muito interessante, é um fenômeno atualíssimo que muitas pessoas estão se perguntando e hoje eu vou, com toda a neutralidade, buscar responder essa pergunta. Primeiro eu quero me apresentar, eu sou doutor em psicologia social e do trabalho pela USP, mestre em psicossomática e psicologia hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, esse é um tema que precisamos estudar com todo o cuidado. E talvez você se pergunte, mas afinal de contas, André, o que é esse tal de QAnon que você está falando? O que é isso? Bom, eu já pesquiso há algum tempo esse tema especificamente, através de documentários, através de reportagens, então eu tenho uma pesquisa bastante aprofundada sobre esse tema. E posso dizer, da forma mais simples possível, porque é muito complexo, mas da forma mais simples possível, que é um sistema de comunicações, várias comunicações que são feitas, e que traz denúncias sobre várias ações prejudiciais às pessoas e ao planeta, então muitas coisas erradas que estão acontecendo no planeta. Na atualidade, tem um sistema de denúncias, mas ainda é também um sistema que traz soluções para esses problemas, Então, traz algumas soluções para os problemas que o mundo passa na atualidade, os problemas humanos da atualidade. Olha, não tem paralelo com muita coisa. O paralelo mais próximo que nós podemos fazer, ou a comparação mais próxima que podemos fazer, é com o Wikileaks do Assange, que traz também várias denúncias de coisas erradas que estão acontecendo no planeta, principalmente envolvendo algumas pessoas muito poderosas e suas ações maléficas. Ué, mas é novidade para a população em geral que existem ações maléficas no mundo político, econômico, isso é novidade? Eles só estão descrevendo essas questões, então são sistemas que denunciam e trazem nomes, informações do que eles estão denunciando. Não é uma denúncia vazia, está acontecendo. É uma denúncia que vai mostrando muitos fatos da atualidade. Então, é um sistema muito complexo. Bom, como eu sempre faço, vou trazer para vocês uma fonte que nós sempre confiamos, costumamos confiar, que é a grande mídia e que descreve o que é a BBC, British Broadcasting Company. Então, eu vou trazer tanto do inglês, da página em inglês, quanto da página em português. Só que, desta vez, vou mostrar também os equívocos feitos nesses documentários. Tem muitos equívocos que eu vou mostrar para vocês, por causa das minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão que tem alguns equívocos. Eu vou deixar esse termo, acho que é mais leve. Tanto do documentário em inglês, quanto do documentário em português. Primeiro, eu falarei do documentário em inglês sobre o que é a NOM. A primeira coisa que chama a atenção é que não é uma reportagem neutra. Então, você vai falar de qualquer coisa. Então, eu vou falar de um movimento filosófico qualquer. Tá bom. Então, eu preciso usar a minha neutralidade, um movimento religioso qualquer, por exemplo. Então, eu preciso usar a minha neutralidade. Aqui não se trata nem de movimento filosófico, nem de movimento religioso, mas de um sistema de informações. Então, eu vou usar a minha neutralidade e vou dizer assim, olha, do meu ponto de vista, tem esses aspectos interessantes, tem esses pontos falhos e tudo mais. Como eu estou falando da própria reportagem da BBC, eu estou falando de pontos falhos do meu ponto de vista. Mas a reportagem chama a atenção porque ela vai por um caminho muito estranho, né? Então, não é uma reportagem neutra, né? Você espera de uma BBC, que é British Broadcasting Company, que é uma empresa inglesa, um jeito britânico, elegante de falar as coisas. E não é nada disso que a gente vê. Então, não tem neutralidade nenhuma. E um ataque do começo ao fim. Ué, mas por que esse ataque? Vamos tentar entender daqui a pouquinho. Por isso, a quantidade de dislikes, porque você vai encontrar no YouTube, desse documentário é muito grande. Olha que coisa interessante. A população percebe as coisas, né? Tem pessoas que acham que a população não tem inteligência, mas tem, tem inteligência. Você, meu ouvinte, é muito inteligente. Todos nós somos muito inteligentes. Tem uma quantidade grande de dislikes, né? Abrindo hoje, por exemplo, eu vi 1,3 mil likes e 1,2 mil dislikes. 1,3 mil likes é comum, mas 1,2 mil dislikes, opa, então tem aqui alguma coisa errada. Vamos ver o que tem de errado. O que demonstra que muitas pessoas não gostaram dessa reportagem. Mas por quê? Porque a BBC coloca esse sistema de denúncias, já no título, e no título em português, como uma teoria da conspiração. Então, já coloca assim. E a primeira frase do documentário inglês já descreve como uma teoria da conspiração bizarra e tenta denegrir e mesmo ridicularizar o tempo inteiro esse sistema de denúncias. Então, é como pegar, por exemplo, o Wikileaks do Assange, que é um sistema de denúncias também, e começar a falar mal gratuitamente desde a primeira linha da reportagem, desde o primeiro momento da reportagem. Eu esperava da BBC uma reportagem neutra, que fizesse um estudo neutro do assunto. Agora, nós vamos entender o porquê que não foi uma reportagem neutra, como deveria ser. A mídia deveria ser neutra e deveria falar os pontos fortes e fracos, mas já começa denegrindo, desde o título até a primeira frase e da primeira até a última frase. Você pode se perguntar por que a BBC tenta denegrir esse sistema de comunicação, que a gente chama de QAnon, que é tão novo, tão diferente de tudo que a gente conhece, que é até difícil explicar o que é. Eu demorei um tempo até para descrever o que é, porque é muito difícil a gente entender o que é. Então, mas por que a BBC tenta denegrir? A resposta é muito simples. O QAnon questiona tudo, especialmente as empresas poderosas e, inclusive, a grande mídia. Então, o QAnon questiona algumas ações da grande mídia internacional. Então, é claro que a BBC não vai falar bem, não vai dizer que é um movimento interessante, porque atinge a eles. Então, o QAnon, o que questiona? Ué, mas por que a grande mídia não traz determinadas notícias? Por que traz algumas notícias que interessam divulgar e não traz outras que não interessam divulgar? Você está percebendo, né? Você assiste a grande mídia, você vê que não traz uma parte das notícias. Traz só uma ou outra e agora está meio pobre, repetitivo, só falando da questão da pandemia, como se nada mais acontecesse no mundo. Então, as notícias mais importantes você não vê na grande mídia. Você é obrigado a procurar em outros meios, meios independentes de comunicação. Então, eles simplesmente denunciam isso, né? Então, o que a BBC faz? Procura denegrir desde o começo, dizendo que é uma teoria da conspiração, que é uma grande loucura e tudo mais. Mas você estudando mais profundamente, então estude você. Porque se você estudar, a minha questão é a seguinte. Questione. Se você concordar com a BBC, muito bem, eu não estou falando que a BBC está completamente errada. Na minha opinião é um equívoco, mas a minha opinião pode estar enganada, né? E você vê o documentário da BBC e dizer para André, eu concordei, eu acho que é uma grande loucura. Tá bom, tudo bem. Mas você precisa ver os dois lados. Então, estude, investigue e chegue à sua própria conclusão. Não seja direcionado pela opinião da mídia. Esse que é o negócio. A gente é direcionado. Então, se é direcionado a pensar de um jeito, não vai. Olha, cuidado com o efeito manada. Cuidado com manipulação de massa. Não seja manipulado. Veja você mesmo e chegue às suas próprias conclusões. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.